Seja bem-vindo a mais um Interjeições, o nosso bate-papo dos bastidores que a gente resolveu compartilhar nosso conhecimento com a comunidade. E hoje estamos com Wagner e Marcelo, representando o Movimento Cultura Empreendedora. E o nosso assunto de hoje são as IAs, e vamos falar sobre aquilo que não estão falando das IAs. Antes de começarmos, vamos correlacionar as IAs com o SG+. O que tem a ver as IAs com o SG+. Então, vamos fazer esse exercício. As IAs são uma nova tecnologia, né? E elas estão chegando, estão trazendo inovações, novos recursos, ferramenta nova. E o que isso afeta nas organizações, o que isso afeta na gestão das empresas, dos governos? Bom, a gente pode falar que já começa pela nossa primeira pauta SG+, que é o financeiro. As IAs podem afetar diretamente as operações das empresas. Empresas podem deixar de existir, elas precisam remodelar os negócios novamente, e isso afeta a parte de trabalho de financeiro que a gente conversou nos vídeos que já gravamos. Então, modelo de negócios, receitas. Também temos a área de inovação no SG+, acompanhar as novidades, né? Então, IAs são novidades, será que elas podem incrementar nossos produtos e serviços? E como é que ela vai afetar o seu setor, né? Então, como é que você pode tirar proveito dessa ferramenta? Com relação à área de recursos humanos, nossos funcionários, nosso time de colaboradores, ela pode afetar, como estão muitos dizendo, que vai perder o emprego, igual ao futuro do trabalho. Então, as IAs, elas podem ser mais uma forma de capacitação, treinamento e de cursos para os funcionários aprenderem a usar, se adaptar. E, claro, o ser humano tem sempre coisas que o ser humano sabe fazer que as IAs não sabem. E é isso que é o nosso bate-papo de hoje, é isso que os funcionários, você que está com medo de perder o emprego, que tem que pensar o que eu sei fazer que uma IA não sabe, nunca vai saber, nunca vai conseguir me substituir. Então, é isso que vocês têm que estar atentos e esse é o nosso bate-papo de hoje. Então, Wagner, outro dia você estava me contando que a IA é um tsunami que as pessoas estão olhando, chegar lá e longe, está vindo, mas ninguém está fazendo nada, está esperando chegar para fazer alguma coisa. Me explica isso para a gente. É. Então, quando a gente fala sobre o tsunami que está vindo, as pessoas geralmente não se preparam, né? E por mais que a gente olhe até a própria pandemia, aí depois pode colocar um pi aí, porque às vezes derrubou o câncer, né? Mas o que a gente está levando de aprendizado? O que a gente está levando de aprendizado do Rio Grande do Sul? Nada. Por quê? Porque aqui a gente não tem o costume de manter a história viva. E aí, como a gente não mantém a história viva, a gente não sabe para onde deve ir. E a gente está sempre cometendo os mesmos erros, né? E aí, o porquê eu falo isso? Se a gente olhar toda a parte de quando surgiram os CNC's, né? Um monte de pessoas falavam que iam perder o emprego, né? Principalmente no grande ABC, ali, o pessoal de torno, fresa, que essa automatização ia fazer com que as pessoas fossem demitidas em massa. O que é o CNC? Só para explicar para o pessoal que não é da indústria. São equipamentos de controle numérico, né? São automatizados. E aí, você usa a linguagem de programação para você poder fazer toda a parte de torno, fresa, retífica, de forma automatizada, né? E aí, quando a gente olha para o passado, a gente vê que nada disso aconteceu, né? Então, óbvio, algumas pessoas foram mandadas embora, obviamente, mas a qualidade acabou sendo muito maior, né? Porque antes era tudo feito meio manual. E é o que vai acontecer agora, né? A gente, antes, era tudo feito muito manual, artesanal, né? O conhecimento era produzido muito de forma artesanal. E agora não vai precisar mais, né? Agora você está automatizando o conhecimento. Só que, do mesmo jeito que naquela época ninguém, né, estava preparado, esperou acontecer para ver o que ia dar, né? Porque não tem como você prever muito o que vai acontecer, né? Porque, às vezes, a gente prevê uma coisa e acontece totalmente ao contrário. O que importa é a gente ficar preparado, né? Então, a gente saber os vários cenários que podem acontecer. E, principalmente, ter um planejamento de cenários que você possivelmente não mapeou e como que você pode agir no caso desses cenários aparecerem, né? E a gente vê que a academia não está preparada, né? Então, se a gente olhar aí, existe um movimento de educação à distância há muito tempo, né? Se a gente olhar, aí você tem institutos que antes tinham só em revistas, as pessoas estudavam pelo correio. E hoje você teve aí a parte toda de EAD sendo impactada por conta da pandemia. Aonde jogou a gente lá na frente, né? Coisas que a gente estava falando que iria implementar, mas por questões de protecionismo não implementava. E aí, quando não teve nenhuma outra forma, acabou tendo que implementar. E aí acaba implementando de uma forma toda cagada, né? Porque como você não fez o planejamento, então acaba sendo na base da pressão de sobrevivência, né? Porque você não planejou. Nas coxas. Então, a gente está literalmente fazendo isso com a EAD também, né? Então, o que a gente fez com a EAD e que a gente não se preparou e foi feito meio que nas coxas na época da pandemia, porque não tinha mais jeito. Então, a gente vai ver isso acontecer agora também no caso agora das inteligências artificiais. Mas ninguém quer que se preparar. Ninguém quer tomar decisão difícil, né? Por que eu vou mandar 100 colaboradores embora, sendo que eu posso estar esperando chegar? E muitas vezes pode nem ser tudo isso que a gente está esperando e eu continuar com essas posições alocadas, né? Deixa eu só ilustrar para o pessoal aqui, para eles entenderem melhor como é que é na real, né? Aquela parte da indústria que você falou da CNC. Fazendo um paralelo, quem assistiu a fantástica Faber's Chocolate que tinha o Johnny Depp, né? O menino, a criança, o pai dele perdeu o emprego porque trouxeram uma máquina para ficar apertando, fechando a tampa da pasta de dente sozinha. Só que aí depois, no final do filme, mostrou que o pai fazia a manutenção nessa máquina. Então, ele teve um emprego que ainda é de maior valor, né? De maior valor agregado. Ele faz a manutenção da máquina, que quebrou. Então, essa é a realidade que o Wagner falou. Pô, então a pessoa que faz a manutenção da máquina, entende da máquina. Essa pessoa, né? Ela pode se capacitar, treinar, fazer curso para manter aí seu valor de mercado. A outra parte que você falou da pandemia, que acho que é interessante você explicar, é o que que podia ter sido feito que a gente não fez, né? Que você falou que ainda muita coisa a gente fez nas coxas, mas tinha coisa que a gente podia ter adotado, aquelas coisas de QR Code, saber quem é que está infectado, para que região está mais afetada, para não ir muita gente para lá. Tinha essas coisas que você tinha comentado. Acho que é uma forma de ilustrar bem para as pessoas entenderem o que podia ter sido feito e até hoje não fez. É, o controle da própria vigilância sanitária, né? Então, aplicativos que foram utilizados na época da pandemia, com certeza não tiveram continuidade, né? E a gente vê que falta manutenção, né? Então, quando a gente fala de manutenção, não é só manutenção predial que falta, né? Falta manutenção em tudo. As pessoas querem sempre criar as coisas do zero, que é para justificar gastos novos, né? Ninguém consegue justificar de forma tão, como que eu posso falar, tão importante, de tão, sabe? As pessoas não ficam muito empenhadas, sabe? Por pegar um projeto antigo e fazer a manutenção desse projeto, né? Todo mundo quer fazer uma coisa nova, quer ser pai de um projeto novo, né? Para chamar de seu, né? Então, acaba que esses projetos todos não têm manutenção e, provavelmente, a gente vai ter problemas no futuro que a gente vai passar de forma idêntica, né? Por conta de não se preparar. E aí, quando eu falo do EAD, é por causa disso, né? Na EAD a gente poderia já ter vários ambientes educacionais apropriados para o EAD, né? E aí você viu que na época da pandemia aí, um monte de universidade, escola, não estava preparada, plataformas que não funcionavam, né? Enfim, por quê? Porque foi tudo feito nas coxas, né? Então, assim, isso vai acontecer de novo agora com a IA, né? E é aquilo, quem se preparar é a que vai surfar a onda, né? É a que não vai ser impactada. Na verdade, vai tirar proveito, né? Então, tem duas formas de você observar uma inovação quando ela está surgindo. Uma é você negar, né? E ficar negando, não, isso não vai atingir porque as pessoas são insubstituíveis, né? Você fica com aquela negação. E a outra é você abraçar e ver como que você pode tirar proveito disso e transformar esse novo cenário num diferencial para o seu negócio, né? Então, assim, a gente vê na academia todo mundo falando que, né? Não, a IA vai automatizar, vai conseguir fazer várias coisas que eram repetitivas, né? Legal. Mas, e aí? O que vocês estão fazendo para poder aproveitar isso? Um monte de professor não vai fazer mais sentido. Eu sempre disse isso, na verdade, né? Que, na verdade, antes de IA, eu sempre disse que para que professor ficar escrevendo na lousa o tempo todo, né? Eu me olhava como um professor, eu falava assim, putz, imagina eu como professor, né? Se eu fosse um... Que saco seria eu ter dez turmas e sempre escrever a mesma coisa na lousa, sabe? Não seria melhor eu trazer tudo isso pronto, colocar de forma digital e aí aproveitar o momento de sala de aula para debater, né? Para instigar os alunos a resolverem problemas, mesmo que fosse de forma errada, sabe? Mas por quê? Porque daí iria ter um processo. Ah, tá vendo? Assim, não deu certo. E se você fizer assim? Se fizer assim? Até ele chegar na fórmula que é dada na aula, né? Ao invés de ficar simplesmente decoreba, né? Hoje, como um todo, a educação, do início ao fim, né? Até na graduação, é literalmente decoreba, né? É decorar data, é decorar fórmula, é só decorar, né? Agora, a aplicabilidade disso na prática, né? Você seguir os mesmos passos das pessoas que criaram essas fórmulas, né? Para você ver a dificuldade que eles tiveram. E aí você sim ter a fixação desse conhecimento, na verdade você não fixa, né? Você só decora. E aí se muda uma vírgula, as pessoas não sabem mais aplicar aquilo ali, porque elas não sabem de onde veio. Elas só sabem aplicar. E aí, na hora que agora está chegando a IA, a gente vê que isso vai ser impactado, mas nem precisava da IA, né? Se os professores já gravassem as aulas, né? Já utilizassem o momento ali, né? Em sala de aula, de uma forma muito mais produtiva, né? O impacto seria até menor quando a IA chegar, né? Na sala de aula. Por quê? Porque é literalmente a discussão, né? Você vai pegar a discussão da IA ali, junto com os alunos, e verificar se essa discussão está correta, se não está, aplicar no dia a dia, né? Mas é o que eu escutei de um monte de professores na época, né? Quando eu já debatia sobre isso. Era, ok, como eu justifico as minhas aulas? Se eu fizer isso daí, deixar tudo gravado, tudo que eu vou dar em um ano, eu consigo dar em um semestre. E aí, como eu justifico o restante? Então, assim, foi sempre um protecionismo de sala de aula, né? O quanto de horas eu consigo manter para eu ter o meu salário ali. Nunca foi questão de pensar para o lado do aluno o que é melhor para o aluno, né? O que é um erro. E aí, agora, na hora que a gente tem essas evoluções, que essas evoluções não perdoam, né? Então, enquanto você está ali tendo a proteção humana ali, né? Porque um é amigo do outro, aloca a aula ali para complementar. Então, ok, né? Você tem o fator humano ali que está protegendo ali o corporativismo, né? E aí, no momento que chega uma IA que não deixa outra opção, e aí é onde as pessoas acabam sendo impactadas, né? Mas por quê? Porque elas tendem a protegerem umas às outras, né? Então, não é só proteger, é se preparar de como você pode se beneficiar de algo que foi inventado. Então, legal, a IA está aí. Ninguém vai desinventar a IA, né? Então, ninguém desinventou o computador para voltar com a máquina de escrever, né? Então, é as pessoas entenderem isso e como tirar o melhor proveito, né? Então, Wagner, eu acho interessante você dar aqueles exemplos de que você falou que não vai mais ser professor, nem tutor. Como é que era a palavra? Que ia ser aquele... É, o facilitador, né? Porque o tutor, a IA vai fazer. O professor, também a IA vai fazer. Agora, você estabelecer debates e facilitar esses debates, levar os alunos para ver na prática isso na indústria sendo aplicada, sabe? Você estudar cases, né? Ou seja, isso vai ter sempre ali o fator humano que vai estar orquestrando o aprendizado, né? Então, não adianta mais achar que, enfim, né? que a IA não vai tirar esses empregos, porque vai, né? O que vai acontecer é aquele professor que ele consegue manter o aluno, né? Focado. É um professor carismático. É um professor que realmente os alunos querem estar na aula dele. Então, é isso que vai ser o diferencial. Agora, aquele professor que antes ficava, né? Se gabando por, né? Olha só, tantas pessoas não passaram na minha matéria. Na verdade, tipo, não vai fazer mais sentido nenhum isso, né? Porque até as questões em si, a própria IA vai conseguir responder, né? Agora, o que a IA não vai conseguir responder é na hora de você estar num debate, né? Na hora de um debate, na hora de você aplicar alguma coisa, você não vai falar peraí que eu vou perguntar pra IA. Você já tem que estar com isso na cabeça pra você saber as decisões que você vai tomar. Porque nem sempre você vai estar atrás do computador com o tempo pra planejar. Às vezes aconteceu uma coisa imediata, você tem que tomar uma decisão rápida, né? Então, quem vai validar o que a IA tá sugerindo, né? Então, obviamente, que as pessoas vão ter que continuar estudando, porque elas vão ter que saber da onde a IA tá tirando as coisas, né? Então, hoje, quando eu vejo, inclusive, o próprio Instagram aí agora tá pedindo pras pessoas marcarem que a imagem ou o texto tá sendo criado por IA. Eu acho isso irrelevante, né? Porque você não hoje pergunta pras pessoas se elas pesquisaram no Google, né? Coisa que na época, né? Quando tinha Barça, quando tinha essas enciclopédias, né? Era sempre assim, ah, você tem que ir na biblioteca para pesquisar, porque essas coisas na internet não são reais, né? E aí, hoje, você com um monte de repositório acadêmico online, ninguém questiona isso mais, né? Então, ninguém vai questionar mais daqui 10, 20 anos a IA. Então, a tecnologia, na verdade, ela se consolida e ela vira uma inovação quando ninguém mais está pensando nela. E, na verdade, você só sente falta quando você não tem acesso a ela, né? Ninguém fica pensando na energia, na água, a não ser que você não tenha, né? Que é o caso aí de vários brasileiros que não têm acesso a saneamento básico. Mas os que já têm acesso, ninguém pensa nisso. Já tá no automático. A mesma coisa que internet. Então, tantas pessoas, às vezes, elas estão ali no aplicativo, aí você fala assim, ah, você tá com internet? As pessoas nem sabem. Não, eu tô usando o aplicativo aqui. Porque internet pra ela é quando ela digita www ali, sabe? Ela entra no navegador. Por quê? Porque tá se tornando invisível. E aí, quando se torna invisível é porque essa tecnologia já realmente consolidou e gerou uma inovação na sociedade. É o que vai acontecer com a IA. Ninguém daqui 20 anos vai estar perguntando de onde isso foi gerado. Ah, foi uma IA que gerou. Não. Tipo, isso vai estar parte, né? É a mesma coisa que trabalha o híbrido, hoje as pessoas falam trabalho híbrido. Daqui a uns dias não vai ter mais isso. Porque o trabalho por default vai ser híbrido. Não vai fazer sentido você estar todo dia no escritório, né? Obviamente isso pra algumas profissões. O cara que é engenheiro civil ele tem que estar na obra, né? Então ele não pode se dar ao luxo disso. Mas algumas profissões não vai fazer mais sentido você falar que é híbrido ou presencial ou totalmente EAD. É o caso aí da educação, né? Hoje você tem ali várias universidades que colocam, né? Ah, é EAD, é híbrido ou presencial. E uns agora até colocam semi-presencial, né? O que daqui a uns dias não vai fazer sentido nenhum. Educação é educação, né? Não vai ter mais isso. Então, inclusive pelo impacto da IA, né? Então você não vai falar ah, eu aprendi com a IA. Não. Tipo, já está por default a IA ali, né? Do mesmo jeito que vai estar por default o híbrido, né? Você precisa de laboratório pra você testar as coisas, né? Principalmente quem faz engenharia, enfim. Quem faz medicina, área de saúde. Você tem que ir pro laboratório. Você não consegue mandar pra sua casa um torno CNC, né? De 400 mil reais. Onde você vai instalar isso, né? Então, os laboratórios vão continuar existindo. Essas pessoas vão ter que ir pra universidade pra poder aplicar aquilo, né? Mas, tudo que for digital, né? Tende a zero, né? Em termos de custo. E aí, isso tudo vai estar online. E aí, o que vai ter que ser valorizado é justamente a presença do professor, o debate, pra gerar conhecimento. Porque hoje não se gera conhecimento, né? Só existe um programa de decoreba, né? Então, todos os debates hoje é pra decorar. Você não se prepara pra um debate hoje pra você levar além o conhecimento, né? Você fazer estudos de hipóteses. Não, é sempre só estudar case, 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 case. Então, a gente tem que ir além. Agora, é estudar hipóteses, né? E isso só vai ser possível utilizando a própria IA junto com todo mundo debatendo, né? Agora, tudo que for material didático, vários professores sempre tiveram problemas em colocar esse material online, né? Até gerar apostila, enfim, né? Por quê? Porque é aquilo que sempre vários conhecidos da área acadêmica falavam, né? Eu vou colocar isso tudo pra quê? Depois, como que eu justifico as minhas horas? Hoje eu dou uma aula por um ano inteiro, né? Agora, como que eu vou justificar? Se eu já tenho material didático, já tenho apostila, já tá gravado, e aí? As minhas horas, as pessoas esquecem que, na verdade, isso vai ser valorizado mais ainda, né? O seu valor hora vai ser maior, porque a IA vai jogar lá embaixo o preço. E aí, o debate em si, que é presencial, aí sim vai ser caro, porque tem a experiência física, aplicação daquilo ali, né? Então, só pra dar uma dica pros professores, isso que a gente tá fazendo hoje é o que os professores poderiam tá fazendo na sala de aula, né? Acompanhar a atualidade e fazer a correlação com o que está aprendendo na academia. Queria só levantar a parte que você falou de o ser humano ajuda na hora de tomar decisão, você falou que o ser humano, ele tem que saber tomar decisão, né? E você falou que assim, a IA pode ajudar. Aí eu lembrei do filme O Robô, do Will Smith, né? Que tem uma hora que ele conta a história que ele não gostava, o filme inteiro, ele não gostava dos robôs, porque ele sofreu um acidente, ele tava num carro, o outro carro tinha uma criança, e veio um robô salvar ele, e ele falou, salva a menina, salva a menina, e o robô não salvou a menina, porque ela tinha menos chances de sobreviver do que ele, e ele perdeu o braço, enfim, ele tinha um braço mecânico ali, que fizeram pra ele. E aí ele tinha raiva dos robôs por causa disso, porque ele não pensa como ser humano, né? A criança, ela tem, ela é nova, ela tem mais, ele é adulto, já viveu mais, né? E ele dá prioridade pra criança viver, né? E o robô não pensou dessa forma. E no final desse filme, o robô mais inteligente, o mais evoluído que tinha no filme, ele obedeceu o Will Smith, ele falou, salva a mulher, e ele foi salvar a mulher, mesmo que ela tinha menos chance de sobrevivência. Então, você vê que na decisão humana tem a parte humana, não é só porcentagem de chance de viver. Então, eu acho que é essa questão que você tinha falado, né, Wagner? A questão humana na hora de tomar decisão. Às vezes, na mesa médica de uma cirurgia, o robô pode até falar, a chance disso dá certo, a chance daqui dá certo. Mas o ser humano pode fazer a chance e dar certo, porque é ele que está fazendo, ele que sabe fazer, tem mais experiência, e ele sempre acertou. Pode ser que seja isso, né, a questão de humano. É disso que você estava falando? Não. Porque, na verdade, o robô, o robô, e a IA, sempre vai tomar decisões melhores, né? obviamente, se ela estiver sendo alimentada por isso, né? Mas se você tem uma situação nova e que ainda ela não teve acesso a isso, né, provavelmente ela não vai ter como tomar decisão, né? Porque é uma coisa nova. Então, a gente ainda vai ter problema, obviamente estão tentando resolver, isso está longe de ser resolvido, mas estão tentando resolver com o formato que eles falam, que são os digital twins, né, que são os gêmeos digitais, né, que é justamente para você simular tudo do mundo real no mundo virtual, porque isso é uma forma de você colocar essas informações dentro de uma máquina e ela ajudar a tomar as decisões necessárias. Mas a questão é, no momento que você vai num dentista, por exemplo, e esse dentista é um braço robótico, que vai fazer totalmente todos os procedimentos, no momento de um erro, né, quem vai ser punido é a empresa, né, que fez o robô, ou é o escritório, ou o consultório que é dono daquele robô, né, então, assim, são várias questões éticas ali que você vai ter que ainda amadurecer, e esse amadurecimento vai ser via discussões entre fabricantes, entre profissionais, entre políticos, para tentar achar a melhor solução possível para isso, né, porque vai cair num limbo, né, porque, legal, ele arrancou um dente e aí esse dente não era para ter arrancado, né, mas de acordo com a possibilidade, né, é melhor ter arrancado, porque você vai colocar ali uma prótese, mas dava para salvar o dente, o mínimo, sei lá, o mínimo de condições possíveis, né, e aí, né, quem vai ser o responsável, né, ou se aquela pessoa morre, isso já acontece com o ser humano, arrancar a perna da mulher, mas não era para arrancar, não tinha essa notícia, que não era para arrancar a perna dela, e arrancaram. Aí você pune o médico, ao mesmo tempo, você pune o hospital também, que é o que contratou o médico, legal, agora, e se isso tudo é automatizado, tipo, e aí, a IA toda não é do hospital, né, você tem ali uma Microsoft, uma IBM, sei lá, tantas outras empresas aí que podem surgir com IA na área de medicina, e aí quem vai ser punido, né, porque o hospital, ele simplesmente colocou equipamento, né, e depois, né, e a gente pode fazer, a gente está falando de saúde, mas é uma coisa muito futurista, mas a gente pode falar, por exemplo, de coisas que já acontecem hoje, né, então, toda a parte de aviação, a automatização dos aviões, hoje, né, até que ponto o piloto, ele é responsável, né, é quando há uma falha, muitas vezes, do computador, e aí, né, é o piloto que não soube desativar aquilo e procedimento, né, na máquina, é o programador que fez aquela função, que é o responsável, é a empresa que implementou aquilo no avião, então, assim, é uma cadeia de responsabilidade que ainda não está muito bem clara, né, e isso vai ser só por meio de discussão, então, eu vejo que a questão tecnológica em si, ela vai sendo colocada, e a questão ética é a que sempre demora mais, né, então, eu vejo aí que pelos próximos 20 anos, a gente ainda vai estar discutindo isso, do mesmo jeito que a gente discute os genomas, né, a edição do DNA humano, então, então, até hoje não existe um consenso aí, no meio acadêmico, se aprova ou não aprova a edição genética, né, então, assim, essa tecnologia já está disponível há quantos anos já, eu acho que já há mais de 10, se não me engano, né, mas e aí, né, então, vem a questão ali, é que eu comento, né, o ser humano, ele não, ele não é igual um sistema que você dá um apt-get ali, né, instala, né, e aí você instala uma nova biblioteca para ele, para ele mudar o pensamento, né, o ser humano, ele continua, quase, da mesma forma, de quando era no período medieval, entendeu, a gente só não cai na barbárie, porque hoje a gente tem acesso à água, a gente tem acesso à alimentação, mas se a gente não tivesse isso, o fator animal de sobrevivência iria estar falando mais alto, a gente estaria tendo guerra entre bairros, tribais, entendeu, tipo, estaria sequestrando pessoas de outras tribos, para você trocar pela água, para você trocar por alimentos, então, assim, acaba que a abundância gera civilidade, né, então, toda essa civilização que a gente tem hoje é por conta da abundância, né, então, a gente dominou os animais, né, a gente dominou ali o ciclo agrícola, né, das fases ali de colheita, enfim, e é isso que trouxe um pouco mais de paz, mas a gente vê que as questões humanas são as mesmas, né, tem questões religiosas, né, a gente tem até guerra até hoje aí, por causa de questões religiosas, né, então, não é tão simples, né, a gente olha aí coisas de blockchain, que até um ano atrás era a moda, né, tudo era blockchain, 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 e várias coisas ainda que foram colocadas lá atrás em blockchain, ainda não foram resolvidas juridicamente, né, ainda não tem solução para isso, né, e aí a gente já está mudando, já está falando agora de IA, né, então, várias questões vão ficando para trás, e aí a gente só vai resolver essas questões conforme vai acontecendo o problema, né, então, na hora que aconteceu um problema na blockchain, né, de alguém que implementou, né, de ser hackeado, sei lá, alguma coisa acontecer, aí é que as pessoas vão voltar lá atrás na discussão e falar, olha só, a gente não discutiu isso muito bem aqui, né, vamos levar isso daqui para a gente criar uma legislação, e acaba que essas tentativas de criação de legislação locais, acabam sendo muito esdrúxulas, né, porque hoje a gente está falando de uma população cada vez mais globalizada, e as IAs vão ajudar isso, né, então, antes a gente tinha aí o idioma como fator limitante, né, hoje, daqui uns dias aí, nos próximos nove anos, não vai ter mais isso, né, então as pessoas vão falar, vai estar com um foninho ali, né, a gente já tem os foninhos aí, tudo sem fio, né, que o pessoal usa no smartphone, então daqui uns dias, tudo que você escutar ali, já vai ser traduzido automaticamente para você, você já vai escutar a pessoa ali, da onde quer que ela esteja, e no idioma qualquer que ela esteja falando, né, então assim, a gente tem que começar agora a discutir nível global, né, só que muitas nações ainda não estão, ainda não é possível esse tipo de discussão, né, a gente vai discutir Iá com Angola, né, a gente vai discutir Iá com Moçambique, né, não tem como, não faz sentido, né, essas pessoas a gente tem que estar discutindo, é, acesso àquilo que eles nem têm, que é acesso à água, né, acesso à alimentação, né, a gente não vai discutir isso lá com o cara do Nordeste, né, o cara que está lá na, na, no deserto ali, né, é, a gente vai falar com ele de Iá? Não, a gente vai falar com ele de acesso básico, alimentação, de água, né, então a partir do momento que todas as, as nações aí, elas tiverem um mínimo, a gente consegue começar a discutir isso de forma mais global, né, porque se não discutir de forma global, vai sempre haver essas lacunas, né, e aí, é, várias coisas que funcionam em outros países, que já estão extremamente avançados em alguma questão tecnológica, não vai funcionar no outro, porque aquele outro não tem condições de discutir aquilo ali, né, então a partir do momento que a gente discutir por igual, isso vai ser muito difícil, né, então isso é o tópico, a gente achar que vai discutir por igual, porque não vai, né, mas é, é necessário a gente ter em mente esses problemas, né, para a gente não, não, não cair naquele, naquele, naquele conto de achar que a tecnologia surgiu e vai resolver o problema do mundo inteiro, não, não vai, né, se tem pessoas ali, em países, enfim, a gente não precisa nem ir muito longe, né, a gente tem pessoas aqui no Nordeste do país, que não tem acesso à água, né, tem que fazer cisterna ali, enfim, tratamento daquela água, e a gente vai estar falando de ir com elas, não faz sentido algum, É igual o que já acontece, né, o pessoal, o pessoal da ONU quer, quer que as, as, os países da África que tem dificuldade financeira, adotem as formas de energia, que são caras, que é a placa solar, eles não tem energia, não tem dinheiro para isso, né, então eles, deixa eles lá com o petróleo, eles tem que sobreviver, primeiro, depois eles vão, vão melhorando, né, e vão evoluindo, primeiro eles tem que melhorar, pode falar. Na verdade, eu acho que quando essas tecnologias chegarem para eles, já vai chegar barata, né, então assim, na verdade já chegou para eles, e é caro, mesmo assim. É, mas daqui uns dias, tipo, vai ser muito mais barato do que eles desenvolverem toda a cadeia de produção de petróleo, por exemplo, porque é bem complexo, né, e é a mesma coisa que a IA, quando chegar a IA para eles, né, é a mesma coisa que a IA está chegando para a gente aqui no Brasil, todo mundo falando, ah, IA, IA, ninguém está criando IA, está todo mundo treinando IA de empresa americana, né, ninguém tem IA no Brasil, né, ninguém, ninguém, a pessoa que fala que tem IA no Brasil está mentindo, né, o pesquisador que fala que tem IA dele está mentindo também, né, porque é necessário muito processamento, é necessário, é muita energia, é necessário um banco de dados enorme para você fazer tomadas de decisões, então o que tem são pseudos IAs, né, para aplicação muito, muito, muito específica, né, e aí, obviamente, você treina IA da sua empresa, aí, na sua empresa, ela vai ajudar na gestão da sua empresa, né, mas não é uma coisa global, né, porque aí você precisa de, de muito processamento, então existem coisas que, por você não investir em tecnologia de ponta, né, você sempre vai estar ali exposto a decisões de países que detêm essa tecnologia antes de você, né, e aí as pessoas ficam com a falsa sensação que, ah, agora eu vou sentar na OCDE, vou sentar na ONU e eu vou discutir igual por igual, não, não vai, né, não vai porque esses países, eles não descobriram qual o DNA deles, né, então, e acaba focando em tudo, qualquer tipo de investimento, né, então, até um ano atrás estava todo mundo falando de blockchain, aí você vê um monte de países, né, ah, e aí Europa, países asiáticos, né, não os grandes países ali asiáticos, mas países ali em desenvolvimento ainda, né, então, falando de blockchain, né, mas eles não têm alcance global para conseguir sentar de igual para igual numa mesa de negociação, né, e aí, obviamente, vai ser imposto, aquilo que as grandes potências já estão desenvolvendo, né, então, assim, a gente, antes de começar a sair investindo em tudo, né, como país, né, é saber o que faz sentido para a nossa economia, para a gente ser o diferente, né, então, ah, beleza, eu vou investir em foguete agora, não, não vai, né, você vai investir em foguete, já tem Tesla, né, ali, que é do grupo ali, né, da SpaceX, né, que já tem todo um ecossistema, né, a Tesla tem um sistema da bateria, então, se eles quiserem criar uma estação espacial daqui uns dias, eles têm as baterias ali, aí, eles têm a parte de energia solar também, tem a parte de satélites, então, a gente já vai conseguir, né, e aí, obviamente, você tem várias pessoas que tentam ali, né, e aí a gente sabe que é um voo de galinha, né, que vai voar, vai fazer mídia, todo mundo vai dar, né, foco naquilo ali, né, aí tem até aquelas brincadeiras que a gente sempre vê aí, né, fala assim, ah, o Elon Musk do Brasil, né, como a gente já viu já, ah, o Steve Jobs do Brasil, ah, o Zuckerberg do Brasil, e aí, onde estão essas pessoas hoje em dia? Cadê as empresas delas? Né, tipo, ninguém mais fala, mas por quê? Porque a gente não soube, é, 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 se posicionar no jogo político, né, geopolítico, né, então, se a gente é forte no agro, vamos focar no agro, né, vamos criar tecnologias para serem implementadas globalmente no agro, né, aí, aí a gente olha, né, nem, nem equipamento agrícola a gente usa aqui, né, o pessoal, todo mundo usa John Deere, né, umas marcas gringas aí, e mal conhece as empresas brasileiras, e também, novamente, não é culpa do consumidor final, não, né, às vezes a gente fala, ah, o consumidor final só valoriza o que é gringo, não, na verdade é porque as marcas brasileiras fazem um trabalho muito porco de divulgação, né, é um trabalho, assim, se a gente for falar o português correto, é um trabalho de merda, né, porque está todo mundo só pensando, né, ah, vou investir em equipamento, vou investir em não sei o que, e sendo que tem que investir em pessoas, né, e aí, prova disso de uma forma bem simples, é, você tem um monte de marca brasileira que faz sapatos, né, tipo, faz sapatos para marca gringa, para colocar o selinho dela ali, né, porque tem um alto valor agregado, né, por quê? Porque o imbecil do empresário brasileiro, ele acha que é investir em máquina, né, eu vou comprar o meu, a minha máquina ali de, de, de extrusão, eu vou comprar a minha máquina ali de, de, de molde, né, e, e, e aí na hora de pagar um artista, um atleta para usar aquela marca, ele acha caro, não, nossa, eu vou pagar dois milhões para esse atleta aqui, e aí, mas o quanto esse atleta vai, levar, né, o desejo das pessoas de consumirem, ninguém você olhando ali falando, olha, minha máquina faz 200 mil sapatos por hora, o usuário está cagando para aquilo, ele quer saber quem usa aquilo ali, né, nossa, o, o Jordan usa, olha só, putz, ele salta daquela altura, será que é o tênis, né, eu quero usar um tênis igual dele, é isso, né, e, 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 e aí você tem várias marcas brasileiras aí da, da, da área de agro, que não investe marketing, e quando investe, investe porcamente, e aí depois joga a culpa no consumidor final, porque fala que, ah, o brasileiro não, não deseja marcas, é, desenvolvidas no Brasil, ele só valoriza lá fora, não, é porque até hoje, os empresários brasileiros sempre fizeram um trabalho de merda, de divulgar isso, nacionalmente, né, e até globalmente. Os próprios empresários, eles não valorizam o que o brasileiro cria, porque você fez um hackathon, que jovens criaram uma inovação, ninguém quis investir aqui no Brasil, aí quem que investiu, foi, foi a, não é Bayer? Qual que é? Basf. A Basf investiu, aí a Basf comprou, e aí ela vende para os empresários brasileiros, que podia ser dono, mas não acreditou, né, então falta essa mudança de mindset. Wagner, a gente não falou da parte interessante, que você comentou, do tsunami que está vindo, você falou que tem um tsunami, é interessante, vindo para startups, startups estão querendo usar IA, mas a IA vai engolir as próprias startups, por quê? É, o próprio, o próprio CEO aí da, 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 da OpenAI, né, ele falou, né, coisas que estão sendo construídas com base no chat GPT, muitas vezes na próxima versão que eles vão lançar, na GPT 5, isso já vai ser incorporado. Então se você olhar aí, teve um monte de startup aí, que há uns 10 anos atrás, ah, vou criar um aplicativo para bicicleta, aí eu vou colocar toda a parte ali de inclinação no Google Maps, vou criar um layer ali de, para, para, para os usuários utilizarem, né, aí tipo, começou um monte de gente ter esse tipo de ideia, né, inclusive em próprio hackathons promovidos pelo Google, depois o Google foi implementou isso nativo, então agora tem nativo, você vai lá, você coloca lá, você tem de quê? de bicicleta, aí ele já mostra para você o traçado ali, onde tem ciclofaixa, e isso tudo foi o usuário, é, isso tudo foi o usuário que começou a, a informar isso para, para a empresa, né, então tem um monte de empresa hoje aí, que está falando que está fazendo IA para agro, está falando que está fazendo um monte de IA, que na verdade ele está alimentando o próprio monstro, que lá no futuro vai engolir ele, né, e o próprio CEO do ChatGPT falou que isso realmente vai acontecer, né, que as pessoas têm que ter um diferencial muito grande para manter a startup dele ali, né, porque se a startup dele for simplesmente se manter com base em informações ali que vai abastecer o ChatGPT, aquilo ali não vai fazer sentido para o futuro, né, então ele mesmo está falando, né, e aí, ok, a gente sabe que isso vai acontecer, né, e aí, agora, né, então muitos nem sabem, né, e os que sabem também falam, ah, até lá também, daqui 10 anos, já ganhei dinheiro, já vendi essa startup, e aí acabou já, né, mas ok, e aí, o que a gente está desenvolvendo aqui, né, para ficar aqui, e aí quando eu falo ficar aqui, não é nem ficar aqui, Brasil, né, é você como empresa brasileira transferir royalties para cá, né, como que você faz para uma empresa brasileira conseguir, emplacar de forma global, trazendo royalties, né, então muita gente fala, ah, a Embrapa, sim, a Embrapa é a NASA brasileira, mas cadê os royalties sendo gerados, né, cadê as empresas que ajudaram no desenvolvimento de várias das tecnologias que hoje estão ali na Embrapa, ganhando dinheiro com royalties, né, então tipo, isso é muito raro, né, por quê? Porque a gente não tem mídia própria, né, você tem uma Globo aí, né, e assim como outras mídias, como Record, um monte aí, que faz conteúdo para brasileiro, né, então você está na Argentina, você está na Espanha, enfim, você tem essas empresas internacionais, mas eles não fazem conteúdos para aquele país, né, eles fazem conteúdos para brasileiro que está naquele país, então com isso a gente perde o nosso impacto que a gente tem do nosso soft power, né, nos outros países, né, então, e isso, novamente, é, Brasil é muito distante, né, agora, se você pegar países aí como a própria, né, China, né, a própria, o próprio Japão, você vê que mesmo eles no Brasil, né, você tem uma NTK aí, né, que é conteúdo japonês, né, não tem nem tradução para português ali, nem legenda, né, a maioria dos programas tem ali, e aí como que você vai influenciar os outros países, né, a consumir a sua tecnologia se você não tem uma programação naquele país, se você não tem no mínimo um escritório pequenininho ali, né, com alguns jornalistas ali para adaptar e automaticamente retroalimentar esse ecossistema, né, porque o que está acontecendo aqui também é de interesse do Japão, né, às vezes tem várias oportunidades aqui para empresas japonesas que têm interesse de vir para cá, do mesmo jeito que tem oportunidades para empresas chinesas que querem vir para cá, né, e aí se você não tem um conteúdo sendo feito regionalmente, né, você perde influência, e aí as pessoas reclamam dos Estados Unidos, né, só que aí você vai para qualquer canto no mundo, você tem a TV a cabo ali, é onde o conteúdo é adaptado para aquele país, né, então você tem Warner, Sony, você tem Discovery, tudo, né, até programas muitas vezes locais, né, você tem ali Discovery ali, aqueles largados e pelados, né, você tem Peru, largados e pelados, Colômbia, largados e pelados, Chile, né, no deserto da Atacama, eles adaptam o conteúdo, né, e com isso você vê a influência, né, e mesmo a gente sabendo de tudo isso, você vê que não é só dinheiro, né, porque falta de dinheiro o Japão não tem, falta de dinheiro a China não tem, né, o que falta realmente é conseguir fazer isso emplacar, e isso os americanos fazem de uma forma fabulosa, né, a gente deveria aprender com eles, e conseguir aplicar isso também de uma forma aonde a gente conseguisse replicar a nossa influência cultural pra transformar essa influência em negócios, né, de dupla via, tanto pros países aonde a gente tá chegando, quanto pra nós, né, então a gente ajuda, né, ali de uma forma de mão dupla, né, então trazendo produtos dali, né, não só produtos físicos, mas produtos digitais também, conhecimento, e ao mesmo tempo levando produtos e conhecimentos pra esses países também, né, então na hora que a gente olha todas essas outras superpotências, a gente vê que nenhuma delas tem tamanha influência, né, então, ok, exceção de Londres aí que a gente vai ver que tem a BBC, a BBC se você for ver ali é uma, é uma iniciativa ali, né, de Londres, né, agora se você pegar a Alemanha, né, se você pegar, né, todos esses outros países, né, tipo, o que eles têm é no YouTube, aí sim eles têm ali, eles estão focando ali em desenvolver coisas no YouTube, adaptando, né, o canal deles em alemão pra português, mas a BBC faz isso também exemplarmente, né, e aí você tem basicamente, primeiro lugar para os Estados Unidos, né, CNN, Bloomberg, putz, você tem um monte, né, de mídia aí internacional, né, Washington Post, The New York Times, um monte. Um monte que o mundo inteiro consome, né, Fox News. Fox, e aí é o mesmo, e todas elas com, né, com atuação regional, né, então a gente vê, tem SPN no Brasil, tem Fox Sports no Brasil, né, passando campeonato brasileiro, enfim, e aí você vê que, numa Sports TV, que é da Globo, por exemplo, não tá na Argentina, né, passando esportes de lá, por exemplo, né, então é algo que a gente tem muito que aprender, e eu garanto que pelos próximos 20 anos, por mais a tecnologia, ela estando disponível como ela tá, né, por meio do YouTube, que é mais fácil você fazer esses programas, e transmitir esse conteúdo, mesmo assim, é aquilo que eu falei, né, a mudança de mindset, ela demora no mínimo 20 anos pra mudar 1%, né, então não é só o acesso à tecnologia, o acesso à tecnologia, assim como o acesso da IA, dá a falsa sensação que agora a gente vai bombar, né, eu vejo vários movimentos aí, as pessoas, vamos transformar o Brasil com o uso da IA, não vai, não vai, não vai transformar, né, porque as pessoas nem sabem o que é isso, né, acham que é só um chat pra ficar batendo papo ali, né, não sabem utilizar a ferramenta, do mesmo jeito que um monte de ferramenta, né, a gente tem aí disponível e a gente não usa, né, então, quantos engenheiros mecânicos a gente forma, né, e quantas empresas nacionais a gente tem de automóveis, né, e eu não posso nem, não vou nem falar de automóvel, a gente pode falar de bicicleta, né, quantas empresas de bicicleta a gente tem no Brasil, né, todas gringas, todas são gringas, tem uma ou outra aí, né, que mesmo assim é uma atuação muito limitada em estado, né, não é nem território nacional ainda, e aí tem um pessoal querendo falar de carro elétrico, né, produzir carro elétrico no Brasil, quer falar sobre produção de supercarros, né, vi aí uns dias atrás aí alguém falando que vai produzir um carro aí que está na faixa dos 200 mil reais, isso é irreal, não vai acontecer, né, e se acontecer aquilo, é voo de galinha, né, por mais que a gente tenha aí uma empresa ferrada de aéreo espacial, se não fosse a Embraer, aí você tem várias empresas ali na região do Vale do Paraíba que não conseguem exportar por conta de um monte de sanções, né, e por sanções que nós nos colocamos nessas sanções, né, porque quando você se alinha politicamente a países ali com ações duvidosas, é óbvio que você vai receber sanções, né, e aí ao invés da gente se alinhar aí a grandes potências e desenvolver em conjunto com eles, né, a gente quer ir do contra, né, e aí depois reclama por que as nossas tecnologias não emplacam e o porquê que a gente recebe sanção de não conseguir importar muitas vezes um dispositivo que coloca na ponta do radar de um tucano, né, porque a gente não tem acesso a esse dispositivo, a gente não pode comprar esse dispositivo e a gente tem que desenvolver aqui, né, e aí obviamente que a gente não tem acesso à produção de chips, né, para poder fazer o que a gente faria aí se a gente terceirizasse essa produção para um país parceiro, né, enfim, então é muito complexo, né, então as visões políticas, elas acabam impactando em muito na possibilidade que a gente tem de expansão com as nossas tecnologias em outros países, né. Eu acho que esse pode ser o nosso próximo assunto, o nosso próximo Interjeições, a fazer essa correlação da pauta política com o SG+, né, com as organizações, com a sociedade, com o governo, porque na nossa comunidade temos aí membros que quase quebraram devido a políticas, má gestão da economia aqui no país, e eles sempre se preocuparam, mas agora se preocupam ainda mais por causa da dor, de quase perder o que construiu, e eles estão o tempo todo debatendo esse assunto político na nossa comunidade, e temos pessoas que não gostam, não entendem a correlação com suas vidas, com a atuação SG+, e aí a gente tem que ir pouco a pouco desmistificando, né, então esse ponto que você falou de sanções econômicas, as pessoas não pensam nisso, né, não pensam que fazer parceria com determinados países, que talvez são uma ameaça aí a outros países, acaba gerando sanções, igual Putin, Putin recebeu sanções aí à vontade, né, a gente viu na TV um monte de logo de empresas que fizeram sanções contra a Rússia, porque eles invadiram a Ucrânia do nada, assim, sem mais nem menos, né, quebrando vários acordos comerciais, né, vários também acordos humanitários, né, então esse tipo de comportamento gera sanções, então é político, é geopolítico, e a gente tem que entender isso, como funciona, como agir também, né, como país, para a gente poder não ter esse tipo de bloqueio, né, Então, acho que deu para entender bem essa questão que o Wagner falou aqui, ah, essa questão de transformação que o Wagner falou, é de transformação de gerar um novo Elon Musk de verdade, brasileiro, assim, né, uma inovação gigantesca que vai dominar o mundo, ele diz que isso é bem difícil, mas a transformação que a IASI está trazendo para o Brasil e para outros países é real, esse tsunami que está vindo, é um tsunami mesmo, que vai destruir aí uma boa parte de trabalhos de setores inteiros, então, a gente precisa começar a debater como fazer o nosso trabalho da forma que a IA faça uma parte e a gente faça outra que a IA não sabe fazer, né, como agregar nosso valor, do nosso trabalho, o que o ser humano consegue fazer, e aí a gente pode continuar esse debate de como fazer, o que fazer, em uma outra oportunidade, que aí o nosso tempo já está bem limitado. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, Green Business Post, impactos positivos para comunidades sustentáveis. e aí Obrigado.